Uma equipe ainda acabou tombando um pouco o nosso robô. A jornada do Geração SESI Senai por todas as edições do Festival SESI de Robótica continua. E hoje estamos aqui no Mané Garrincha, o estádio em Brasília, para acompanhar uma equipe da First Robotics Competition. Vamos comigo? A equipe que acompanhamos foi a All Mine, que veio diretamente do Ceará para fazer sucesso nas arenas da FRC. Nós hoje estamos com a maior comitiva do Ceará dentro de um evento. Nós estamos com todas as modalidades, desde FLL, F1, FTC e FRC. Ao todo somos 10 equipes, totalizando 84 estudantes, sendo que desses 84 estudantes, parte deles também são de prefeituras que o Ceará adotou. E nós viemos participar do evento, então foi de avião para muitos, foi uma primeira experiência, então foi muito bacana, cara, participar de tudo isso. Foi muita correria, porque o tempo é curto. A gente está aqui desde mais cedo, mas só podíamos montar o pitch às 3 horas. Então a gente passou o tempo bastante rápido, porque tinha muita coisa para resolver. Pitch arrumado e obrigações cumpridas. Agora é hora de ir festejar a abertura do Festival SESI de Robótica, com direito a muita dança e música. E bora para a preparação, pois no dia seguinte começam as atividades na arena. Está maravilhoso. O primeiro dia foi incrível. Simplesmente incrível. Eu acho que a energia desse torneio é melhor do que qualquer um que eu já vi. E, sendo bem sincero, essa é a melhor competição de robótica que eu já vi. A expectativa é positiva. E a energia está boa demais. Vamos para a arena ver essas feras em ação. Será que deu tudo certo? Bora conferir. Foi o primeiro teste do nosso robô desde que a gente montou ele. Vocês viram que a garra não subiu. Nosso braço simplesmente não subiu. Não era um problema na programação, mas é porque a corrente estava desalinhada. Infelizmente, a energia não acabou transferindo. E em questão do robô, da área da programação, foi só um errinho de porcentagem da velocidade. A gente deveria ter usado mais potência do motor para o robô conseguir ir mais rápido e ser mais eficaz. Nosso robô está indo bem. As coisas estão dando certo. E a gente tem um potencial legítimo de ter resultado na competição. Problemas são aprendizados na mão desses robóticos. De um erro, sempre nasce uma solução. 45, deu certo! 1, 2, 3, 1! O eixo do robô, da garra, no caso, acabou soltando. E por soltar, acabou que não estava funcionando como deveria funcionar. Ela não estava subindo e descendo. Isso acabou atrapalhando a gente. Se a gente está arrumando, vai fazer umas 3 horinhas, 4 horas que a gente está arrumando. Desde quando a gente saiu, a gente está arrumando para poder ter a melhor performance possível. Vocês estão arrumando com peça ali na hora? Na hora com peça, mexendo na programação, no sistema elétrico, tudo na hora. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vem, 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 vem. Robô arrumado e pronto para o desafio. Então, bora para mais um dia. O Festival Césio de Robótica continua. Vamos tentar pegar o máximo de quantos no chão e marcar as pontas no meio. E é isso. Vamos ver no que dá. Para hoje e para amanhã, nas partidas, a gente só vai polir nossa estratégia. Vai devagar melhorando o autônomo, coordenando, conseguindo informações sobre as equipes para a gente ter e liberar nosso potencial. E os meninos também têm auxílio tecnológico para as suas partidas. Olha só o que eles inventaram. Então, esse simulador que a gente desenvolveu, a gente estava utilizando a Unity. Então, a ideia dele, basicamente, foi para treinar nossos pilotos. Porém, enquanto toda a vida, no decorrer do processo, a gente decidiu utilizar ele também para trazer pessoas para o nosso pitch e melhorar isso. e desenvolver a capacidade de interação entre as pessoas. O último dia da competição está chegando. Como está o coração? Está muito, muito incrível. E para o último dia, eu espero que a gente fique em uma colocação muito boa e que a gente ganhe alguma premiação. Chegamos aqui para ver como a All Might se saiu na partida final. Vamos lá! Tivemos algumas complicações ali na pega do cone, lá no jogador humano, mas deu tudo certo do jeito que a gente queria. No geral, a gente avalia que a competição foi muito bacana, a nossa equipe conseguiu aprender muito, amadureceu demais durante todo esse processo. Nós terminamos em 34º, mas com uma longa história, com uma longa bagagem que cada aluno, que cada competidor, que cada técnico vai conseguir levar para casa e vai tirar um proveito gigantesco disso. E chega o momento dos prêmios. E com isso, uma surpresa. A All Might é contemplada com uma premiação. O que a gente ganhou esse prêmio foi simplesmente a concretização que a gente precisava para saber que a gente é realmente uma equipe boa e que a gente vai continuar nessa equipe e nessa competição por muito tempo. A gente ganhou um prêmio de inovação. A gente criou um jogo, então a gente ganhou com esse jogo sobre simuladores da Arena. E essa foi mais uma cobertura especial do Geração SESI e SENAI no Festival SESI de Robótica. A gente viu aqui como as instituições SESI e SENAI ajudam e impactam na educação desses jovens. E a gente espera vocês na próxima, hein? Geração SESI e SESI e SESI e SESI e SESI.